Música Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais ouvi a vida Me abriu no coração uma ferida E nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras E o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em como Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também E aí, coração apaixonado Simbora, Johnny, no trago e canela Aquele abraço, meu partão Que prazer, Carlos Ney É sucesso Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Volte pra mim, Viviane Volte, por favor Estou morrendo de saudade Vou te contar meu passado Tudo que ela me fez Ela decidiu ir embora Eu vivo chorando outra vez Eu telefonei pra ela Com raiva ela não me atendeu Ela estava na quarta esquina no motel Chamando seu nome, eu chorei Ela estava na quarta esquina no motel Chamando seu nome, eu chorei Volte pra mim, Viviane Volte pra casa outra vez A casa é sua, Viviane Será que ela me esqueceu? Volte pra mim, Viviane Volte pra casa outra vez A casa é sua, Viviane Será que ela me esqueceu? Vou te contar meu passado Vou te contar meu passado Tudo que ela me fez Ela decidiu ir embora Ela decidiu ir embora Eu vivo chorando outra vez Eu telefonei pra ela Com raiva ela não me atendeu Ela estava na quarta esquina no motel Ela estava na quarta esquina no motel Chamando seu nome, eu chorei Volte pra mim, Viviane Volte pra casa outra vez Volte pra casa outra vez A casa é sua, Viviane Será que ela me esqueceu? Até a próxima vez E a amigas A task A mamãe Onde há seus pés, vai me levar Onde minhas mãos, não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer, e dizer, e dizer Que hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender Um dia seus pés, vai me levar Onde minhas mãos, não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer, e dizer, e dizer E hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender Pare de falar, pare de brigar comigo, amor Briga Luz Ney, o cantor apaixonado Pare de falar, deixe de brigar Comigo, amor, comigo, amor Por que, eu já não aguento mais Acabou a minha paz, com essas brigas todo dia Por que, eu já não aguento mais Acabou a minha paz, com essas brigas todo dia Olha, amor Diz pra mim o que você tem Se você tem outro alguém Eu preciso saber Por que, amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Viver longe de você Por que, amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Viver longe de você Eu vou embora Pra minha terra eu vou voltar Olhar que nasci Lá eu quero ficar Eu vou embora Viver longe de você Se você não me quer mais Vou tentar te esquecer Pare de falar, deixe de brigar Comigo, amor, comigo, amor Por que, eu já não aguento mais Acabou a minha paz, com essas brigas todo dia Por que, eu já não aguento mais Acabou a minha paz, com essas brigas todo dia Olha, amor, amor Diz pra mim o que você tem Se você tem outro alguém Eu preciso saber Por que, amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Viver longe de você Por que, amanhã eu vou embora Vou por este mundo afora Viver longe de você Eu vou embora Pra minha terra eu vou voltar Foi lá que nasci Lá eu quero ficar Eu vou embora Viver longe de você Se você não me quer mais Vou tentar te esquecer O Carlos Ney oferece de coração Essa música pra família Rufino Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil é falar de amor Pensando em você Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas O vento ainda sopra frio Brases que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você 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 Me joguei no chão Na sala de estar Mudei minhas mãos Nada em seu olhar E joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu já te escrevi mil cartas Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil é falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas O vento ainda sopra frio Brases que não te fascinam Coisas que você nem viu Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar E joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Essa vai pra todos os apaixonados do nosso Brasil Carlos Ney O cantor apaixonado Mais uma vez estou partindo pra bem longe Do meu amor Ver suas lágrimas rolando no seu rosto Foi a minha dor Mas se vou viver desta maneira Minha vida inteira É melhor não existir Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Vai doer A saudade que machuca meu coração Te ver distante Te ver distante Tão perto da solidão Suas lembranças Só me faz sofrer assim Me doeu A saudade que me faz perder o sono No meio da noite eu acordo o abandono Mesmo dormindo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu me sinto abandonado Sem você aqui do meu lado Minha vida é tão ruim Vai doer Vai doer A saudade que machuca meu coração Te ver distante Tão perto da solidão Suas lembranças Só me faz sofrer assim Me doeu A saudade que me faz perder o sono No meio da noite eu acordo o abandono Mesmo dormindo Não consigo te esquecer Carlos Leio cantor apaixonado pra todo o Brasil Mais romântico Simbora Só te liguei pra dizer que esta noite Quero sair com você Quero sair com você Vista o que tiver pra vestir Que esta noite Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu E está tão frio aqui Me diga que está sem sono Que neste abandono Não vai me deixar E num minutinho se arrume Que também tá louca Pra gente se amar Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Que estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Essa vai pra todos os apaixonados Do nosso Brasil Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu E está tão frio aqui Me diga que está sem sono Que neste abandono Não vai me deixar E num minutinho se arrume Que também tá louca Pra gente se amar Vem correndo Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Cangra Luz Ney, o cantor apaixonado Pensei que encontrei um grande amor, completamente a ela me entreguei Passei a noite mais linda da minha vida, qualquer um homem quer passar o que eu passei De repente o telefone toca, ansioso vou correndo atender Com vontade de poder falar com ela, alô amor, tô com saudade de você Peguei o carro e saí desesperado, meio confuso, sem saber o que fazer Cridei seu nome pelas ruas da cidade, infelizmente eu não encontrei você Só não entendo porque fez isto comigo, eu não consigo viver longe de você Só resta agora, afoga as mágoas na bebida, em cada copo vou tentando te esquecer Peguei o carro e saí desesperado, meio confuso, sem saber o que fazer Cridei seu nome pelas ruas da cidade, infelizmente eu não encontrei você Só não entendo porque fez isto comigo, eu não consigo viver longe de você Só resta agora, afoga as mágoas na bebida, em cada copo vou tentando te esquecer Só resta agora, afoga as mágoas na bebida, em cada copo vou tentando te esquecer Telefone pra contato 7436419368 Falar com o Neto, som, peso, pesado, produções pra todo o Brasil Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua, me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua, me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua, me lembrei agora Passei naquela rua, me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Alô amigo, dinheiro não é tudo Arrosnei o cantor apaixonado pra todo o Brasil Eu ando em muitos lugares Em muitas cidades fazendo meu show Eu tenho muitos amigos Que brincam comigo naquela curtição Fim de semana eu volto pra casa A saudade me arrasta Eu estou sem você Pra que tanto dinheiro assim Se eu não tenho você Aqui pertinho de mim? Pra que tanto dinheiro assim Se eu não tenho você Aqui pertinho de mim? Dinheiro não é tudo Nós precisamos ter Eu quero teu amor Pra me sobreviver Sem você não sou nada A vida não tem prazer Pra que tanto dinheiro Se eu não tenho você Eu ando em muitos lugares Em muitas cidades Fazendo meu show Eu tenho muitos amigos Que brincam comigo naquela curtição Fim de semana Fim de semana eu volto pra casa Sem você Sem você não sou nada A vida não tem prazer Pra que tanto dinheiro Se eu não tenho você Dinheiro não é tudo Mas precisamos ter Eu quero teu amor Pra me sobreviver Sem você não sou nada A vida não tem prazer Pra que tanto dinheiro Se eu não tenho você Você tá vendo aquela mulher Ela já foi minha companheira Ela já foi minha companheira Agora passa o dia na esquina Bebendo finga e falando besteira Dizendo que já foi bem de vida E teve tudo e agora tá sozinha Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei Pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo o que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei Pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo o que queria E ainda tinha minha casa que era sua Eu sei que você está sofrendo Arrependida pedindo pra voltar Mas não vai adiantar Porque já tenho outra em seu lugar Eu tenho pena de você Mas não posso mudar a sua sina Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei Pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo o que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei Pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo o que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei Pra não ouvir fofoca de rua Pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo o que queria E ainda tinha minha casa que era sua A minha casa que era sua E ainda tinha minha casa que era sua E ainda tinha minha casa que era sua E agradecer pelo carinho ao pessoal de Minas Gerais O abraço do Cristiano Nelos Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Disparço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Foi ela Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Ela me deixa louco Muito louco Ela me deixa loucão Muito malucão Ela me deixa louco Muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa A manhã Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mudinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Ela me deixa louco Ela me deixa louco Ela me deixa louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mudinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mudinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mundinha Olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança, mundinha Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Edivaldo dos teclados Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Tenho que pagar Só quis viver uma aventura Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida Estou com muro da vida Meu olhar todos estão Se procura pelo mundo O pensamento vai tão longe Vai e vem em um segundo Eu não sei cadê você Tanto sem você te amar Eu te imploro meu amor Eu peço pra você voltar Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Sem você estou morrendo Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você estou morrendo Desde quando me deixou Foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor É muito mais do que paixão Vem me acende em fogo e chama Nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama Meu amor volta pra mim Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo Gil O sorriso do forró Meu olhar estou distante E procura pelo mundo O pensamento vai tão longe Vai bem em um segundo Eu não sei cadê você Tanto tempo sem te amar Eu tem fora o meu amor Eu peço pra você voltar Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo Desde quando me deixou Foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor É muito mais do que paixão Vem me acende em fogo e chama Nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama Meu amor volta pra mim Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo Volta pra mim Meu coração está sofrendo A saudade não tem fim Por você eu estou morrendo A saudade não tem fim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O chebe, o chebe, o chebe, o chebe O chebe, o chebe, o chebe Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca? Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, teu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca? Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viveu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem Meu bem Só vem 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Chegou o fim de semana e ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana Cê vai ser playboy, que tem muito dinheiro Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza Cê vai voar pra longe, mas certeza E esse cara ele é quebrado E ele é quebrado, ele é quebrador E esse cara ele é quebrado E ele é quebrado Passa a noite deira com a latinha na mão Pédula tá vazia, mas não tem problema não Olha no seu bolso, só achou as moedinhas E ele a jantor, vendendo uma latinha E ele é quebrado, ele é quebrado Ele é quebrado, ele é quebrado Olha um balançado aí Chegou o fim de semana e ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy, quer ter muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Chegou o fim de semana e ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy, quer ter muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Seus amigos sabem, sabem como é Ele é quebrado e vai pegando no seu pé Seus amigos sabem, sabem como é Ele é quebrado e vai pegando no seu pé E ele é quebrado, ele é quebrado Passa a noite inteira com a latinha na mão Essa tá vazia, mas não tem problema não E olha no seu bolso, só acha as moedinhas E ele a juntou, vendendo uma latinha E passa a noite inteira com a latinha na mão Ela tá vazia, mas não tem problema não E olha no seu bolso, só acha as moedinhas E ele a juntou, vendendo uma latinha E ele é quebrado, ele é quebrado E esse cara ele é quebrado E esse batidão aí, é dos meninos E por copiar E por copiar